Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus amigos, minhas amigas! Ari da Bolsa, falando aqui com você, senhor da TH Traders. E hoje o nosso assunto é quais os mercados eu posso operar na mesa proprietária. Vamos lá então, vamos passar para você quais os mercados você, meu amigo, minha amiga, pode operar aqui pela mesa proprietária. Então eu vou te passar aqui, mas antes vamos para a nossa meditação. Seja forte e corajoso, não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte e tenha bom ânimo. Aí a nossa meditação bacana, né? E falando do mercado, né, pessoal? Ó, fala ali, ó. Seja forte e corajoso. Eu, até hoje, não lembro de ter visto alguém que tenha ganhado no mercado não sendo forte e corajoso. Por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso? Por que que eu estou falando isso? Porque, imagina você, entrar no mercado, num desânimo, derrotado, não vai pra frente. Tem que ter ânimo, pessoal. Tem que estar animado. Dificilmente dá certo se você não está animado. Então, já tem que chegar chegando. Tem que chegar, né? Então, esse é o grande plano. Você não pode chegar no mercado aí. Tristonha. Tem que ser positivo. Tá bom? Vamos lá. Falando dos mercados que a gente opera. O pessoal perguntando, então, quais os mercados eu posso operar na TH Traders. Funciona assim, ó. No treinamento, a gente, basicamente, faz o treinamento voltado para alguns ativos, como índice, dólar, né? Que é os que o pessoal mais procura. Por quê? Para... Porque o nosso operacional do River, ele serve para todos os ativos. Então, a gente foca em um, ou dois, ou três ali e explica como é que funciona. Depois, se você não opera nenhum daqueles, você só vai verificar qual é a frequência daquele ativo que você opera, o que muda para os outros e ajustar para o seu. Daí, a gente vai fazer isso junto. Óbvio, né? Já na conta real, cada um opera o ativo que mais lhe aprover. Ou seja, cada um opera o que mais gosta, o que é especialista ou o que já está acostumado a operar. Não precisa operar aquele que a gente fala, ah, opera esse. Não, né? Até porque, às vezes, a pessoa não... Ah, eu gosto de operar dólar. Outro fala, ah, eu não gosto de operar dólar. Então, não tem porquê ele operar dólar. Ele vai operar lá, por exemplo, o euro, o ouro, o café, a soja, o milho, o boi, o SP500, a Apple, o Google, sei lá. Então, funciona desta maneira. Funciona desta maneira. Você pode fazer o quê? Escolher o ativo pelo qual você quer operar. Então, essa é a grande vantagem de ter a conta real. Quer ver? Deixa eu compartilhar o gráfico com os amigos. Vocês vão entender algumas coisas aqui interessantes. Quer ver? Dentro de alguns tipos de ativos, né? O que muda de um ativo para outro? Por exemplo, o índice. O índice, ele tem esse jeitão. Então, ele opera, ele anda mais ou menos de 20R, que a gente chama aqui, que é o jeito que ele anda. Já o dólar, ele anda de 7 em 7. Mas daí, isso a gente vai explicar no treinamento. O avale, avale, porque avale é 10. Olha lá. Olha como fica lindo esse gráfico com o nosso indicador River, né? Então, porque eu quis te mostrar isso aqui, para você entender, para você entender, você não precisa ficar preocupado, preocupada com como você vai operar, qual ativo. Isso você vai poder escolher depois, com calma, com calma. Então, não precisa ficar agora preocupado com como você vai operar, né? Mas, é legal você saber que existem várias opções. E por que é assim? Por exemplo, vamos dizer que você trabalha lá como... Sei lá, para não ser que você é Uber. Você trabalha lá das 8 da manhã até 6 da tarde. Aí, o mercado brasileiro fechou. Então, você vai fazer o quê? Uma renda extra à noite, por exemplo, no mercado australiano, no mercado americano, no mercado japonês. Ah, mas eu produzo mais quando é madrugada. Então, o mercado europeu, tem a Alemanha, que é top de operar, a França, Itália, Alemanha, já falei, né? Então, tem uma infinidade de opções de horários que você pode fazer as suas operações. Fazer as suas operações, né? E isso aí ajuda muito no quê? No desenvolvimento e na mudança de carreira, né? Você que está pensando em mudar de carreira para viver de bolsa de valores, quando você opera, no momento que não te atrapalha, entre aspas, no trabalho que você já está acostumado rotineiramente a fazer, é ou não é mais fácil? É mais fácil. É mais tranquilo, né? Então, nós veementemente queremos ajudá-lo para que você evolua. Não tem sentido, por exemplo, você operar somente num horário ou em outro, tendo em vista que aquilo pode prejudicar a sua carreira como trader, né? A sua carreira como trader. Então, é bem interessante que você consiga escolher os horários operacionais na conta real. Tá bom? Show de bola! Isso eu queria passar para vocês hoje, então, nesta tarde maravilhosa. Quero agradecer toda a galera do chat, né? Todo mundo que está aí com a gente participando. É sempre um prazer imenso estar com vocês e desejar, desde já, ótimos trades. Você que está operando, você que não está operando, que logo apareça uma boa entrada para você. Um grande abraço, eu sou Ari da Bolsa, senhor da TH Trades. Aqui embaixo do vídeo, a gente deixou um link para você assistir vários outros vídeos explicativos, como funciona a mesa, o que é a mesa proprietária, quanto que você vai ganhar e tudo mais. E a semana da contratação também está chegando. Na semana da contratação, agora nos próximos dias, a gente vai explicar para você exatamente como você vai fazer para entrar aqui para o time. Como que você vai fazer para fazer a sua matrícula. Como que vai funcionar. Então, não perca nenhum episódio. Assista todos os vídeos para você entender o passo a passo, tudo bem certinho. Combinado, então? Maravilha. Deus abençoe a todos e tamo junto. Até a noite, às 8 horas. Tchau, tchau.